Olá filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, a Bíblia do Jovem do Verbo Divino, a editora Verbo Divino, a nossa obra aqui. Seleção de textos bíblicos, vamos usar a apresentação e entrar no Antigo Testamento. Constatamos com grande alegria que o nosso povo se familiariza sempre mais com a Bíblia, que o ajuda a decifrar o sentido da sua vida, da sua história. A Bíblia está realmente presente e atuante entre nós para a sua palavra, que revela o homem e o próprio ser humano. O ser humano, o próprio ser humano, segundo a Sacroção do Conselho, 7, e Gaudi, a Tispés, 22. A Bíblia não é um livro de estudo como tantos outros. A palavra de Deus convida a uma aventura, desinstala a revolução na vida, muda projetos demasiadamente estreitos e interesseiros, abre horizontes mais amplos e realizadores. Na Bíblia se revela e se desenvolve o plano de Deus a nosso respeito, plano ao qual temos acesso por uma chave, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez homem. Por esses motivos, acolhemos e apresentamos com alegria e gratidão esta Bíblia do Jovem, que nos é oferecida de presente pela obra Montifícia Missionária da Infância e pela Associação da Juventude Católica da Alemanha. A sua intenção é facilitar aos nossos jovens uma entrada no mundo da Bíblia, assim como criando na sua vida de jovens o espaço e o clima necessários para ouvir a palavra de Deus que lhes permita descobrir a sua missão no meio do povo de Deus. Destinado aos jovens, o livro utiliza uma certa pedagogia, seus textos são escolhidos, pequenas explicações são inseridas para sua melhor compreensão, ilustrações que tornam mais vivo o seu contexto histórico. O livro que hoje apresentamos é como um aperitivo ao texto completo da Bíblia que desejaremos ver nas mãos dos nossos jovens. Mas do que ser lida, a Bíblia deve ser escutada. Ela nos faz ouvir um chamado, o chamado de Jesus Cristo. Bem, segue-me. A Bíblia é o livro da nossa caminhada de fé. Ela fará descobrir o sentido das palavras do Papa João Paulo II aos jovens que recentemente percorreram o caminho de Santiago de Compostela por ocasião do quarto dia mundial da juventude. Vocês se tornaram peregrinos audazes para se encontrarem mais de perto com Cristo, caminho, verdade e vida. Que esta Bíblia ajude os jovens a dar conteúdo e rumo à sua vida, pois é nessa vida que se encerra o futuro da igreja e da sociedade. Segundo Vital J. G. Wilderink, bispo de Itaguaí, responsável pela patequese na CEP da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O Antigo Testamento, a introdução do Antigo Testamento é uma coleção de escritos que se foi formando no curso de vários séculos. Muitas pessoas movidas do Espírito de Deus colaboraram nestes textos. E o que dizem neles interessa também a nós, porque dão testemunho de que Deus é bom e ama os homens, embora às vezes incompreensível e misterioso. Fala de personagens que viveram de perto ao amor de Deus. As pessoas asseguram que Deus dá a vida aos homens e a conservam, louvem e exaltam a Deus, porém também lhes expõem suas necessidades e sua situação desesperada. Onde pessoas que se afastam de Deus e por isso fracassam e se perdem. Nesses testemunhos do Antigo Testamento, o próprio Deus fala e faz ver com toda clareza que Ele intervém na vida e no destino dos homens e dos povos. O homem no começo não se dá conta disso, às vezes nota mais tarde que Deus esteve e sempre está com ele. Por isso os textos do Antigo Testamento podem ajudar-nos a conhecer a presença de Deus em nossas vidas. Os autores que escreveram ou colecionaram os escritos do Antigo Testamento não nos transmitiram seus nomes, por isso hoje alguns deles são designados com nomes especiais. Se isso é um pouquinho dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu não like, quem não curtiu não dislike, quem se interessou pelo canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos com as notificações. Deixem-se nos comentários, a gente quer achar dos vídeos e sugestões de temas e ações para serem abordados em vídeos posteriores. E colaborem com o nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e ajudem-nos a chegar no mundo de pessoas possíveis. Gostaria que o dia desse, há mais de 2.400 inscritos do nosso canal, e se também querem escolher por conta de um conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus deslikes, seus comentários, e que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, se inscrevam nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, a Sala Vista Bips, e até a próxima!